Fala galera aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RMGames ou 2RMGames vim jogar com vocês aqui o VTOL VR, eu tô jogando aqui um jogo de avião né que de simulação para o óculos virtual tá jogando aqui com óculos Quest 2 ou Meta Quest 2 e VTOL VR porque ele faz vertical landing e take off né é levanta voo e pousa verticalmente né ele pode fazer isso então galera é o seguinte tá eu tô aqui preparando meu avião tá esse aqui é um F-45 e parece um F-35 real tá e o que que eu tenho aqui tá eu coloquei aqui ó metalhadora tá você escolhe a metalhadora clica equipamento aqui eu coloquei dois mísseis de calor esqueci de falar o seguinte hoje o objetivo do vídeo é treinar ataques terrestres tá eu coloquei dois mísseis aqui aéreos só para proteção se tiver algum avião ali para mim proteger tá e eu coloquei duas bombas aqui ó essa bomba aqui é uma bomba guiada laser tá provavelmente vamos precisar ali da telinha é este aqui é o mesmo não esse aqui também é um míssel também mas só que isso aqui é a laser aqui ó esse aqui é tipo a laser também tá mísseis anti-tanque ah não esse aqui nem nem você quer só tirar e esquecer provavelmente pela mirinha ali tá então nós vamos dois vezes dois e essa aqui essa essa 82 e essa 83 aqui elas são bombas não guiadas tá você lança lá e esquece ela mas tem uma ter uma mirinha e a gente vai ativar essa pegar aqui no capacete vamos lá galera então voltei aqui então eu já tô voando tá e a primeira que eu vou lá ó eu tô com canhão né ok não primeira eu vou jogar essa bomba aqui tá essa bomba é eu vou jogar com essa aqui é mais fácil delas você faz coloca aqui a boa vai cair lá aquele círculozinho que ele tá lá ó tá então normalmente ele é legal essa bomba galera quando você tiver uma altura é suficiente e essa bomba é ativar tá é bom então é que eu tenho que fazer ela tá a bomba está dentro do meu compartimento para abrir ó eu clicar o trigger ó tão vindo barulhinho a porta provavelmente tá sendo aberta tá da bomba deixa eu colocar aqui seria legal deixa eu voltar aqui ó eu coloco esse can aqui galera start deixa eu colocar aqui ó você está dando para ver ó deixa eu mudar a câmera aqui molde ó ó que legal tá tá vendo ó tá vendo a bomba aqui ó o compartimento de bomba abrir beleza então vamos lá então a bomba já tão querendo jogar bomba em mim então vou jogar naquela posição ali manualmente então eu que eu falei apertei o trigger e apertei o primeiro botão a bomba foi lançada tá vou fazer um ciclo aqui só para vocês vamos ver que a bomba foi lançada vamos ver a bomba vai cair né mais ou menos ali ó ó jogou a bomba tá beleza amk 82 basicamente é uma coisa tá tá jogando tá marcando ali ó tá marcando ali ó eu vou apertar o mesmo botão ó apertei trigger eu vou apertar o ar primeiro botãozinho eu vou voltar de novo que às vezes ó vou marcar abriu ao compartimento apertei a jogar ali ó vamos ver opa fazer uma volta e está tempo de ver e a lá bomba lá ó a bomba aí não bom galera beleza eu peguei a distância boa aqui vamos ver se eu consigo ativar a tirar o outro míssel aqui tá eu vou primeiro e é no ótico ali ó a mg a gm 145 tá é que que eu faço tá eu prefiro usar esse que eu vou aqui na câmera aperto red ó ele dá uma ele a mira tá pela minha cabeça tá e aí e para mim a primeira cabeça eu vou mirando quadradinho e o com sticker apertando meio eu vou marco o alvo marquei o alvo tá ó ó perto triga novamente esse é uma sexta que você aperta o triga novamente e aperta para o primeiro botão homem se foi tá poderia e pelo sói aqui ó ó ó eu vou pelo sói aqui e aí eu miro por aqui ó ó lá ó vou mirando por ali ó ó deixa eu ver se tem outro e ali ó ó vou marcar marquei vou apertar lá acertei mandei o segundo míssel vamos ver só que os caras já estão tirando em cima né olha tirei o primeiro acertei o primeiro aqui ó você tem o segundo beleza valeu galera top demais inscreva no canal daquele grande like e vejo vocês na próxima aí muito obrigado vocês seriam as bombas e o AMG 145 já dá para você já dá para gente brincar bastante tá bom valeu demais e ver vocês no próximo vídeo muito obrigado até a próxima aí e se inscreva no canal galera e aí e aí